Música Hello Dolly, musical da Broadway com Miguel Falabella e Marília Pera Estamos aqui no Que Delícia Show para conferir essa maravilha que vai ser hoje Fernando Resch, Perla Rose e Eduardo Guevara vão bombar hoje aqui na porta Mostrando para você o que tem de melhor Nossa queridíssima Marília Pera e maravilhoso Miguel Falabella Fica com a gente Hello Dolly Hello Com o lindo maravilhoso Jair de Abreu Jair de Abreu, o que você espera de ver hoje nessa estreia de Marília Pera e Falabella? Só prazer, só beleza, só poesia, só arte, só cultura, dança, canto, maravilha, representação Não podia perder, nossa, isso é... Aliás, ninguém pode perder, né? Ninguém pode perder, isso é um acontecimento Marília é uma pessoa ainda que... uma das poucas atrizes, né? E o Falabella também que preserva o Star System, que é uma coisa que no Brasil, por uma característica do nosso país, da TV Globo, de nós atores, se perdeu, pouca gente ainda mantém essa coisa e esses dois, sem dúvida nenhuma, perfeitos pra fazer Mas eu acho que você também ainda é um desses que mantém, né? Quais são os seus projetos futuros? É teatro, vou fazer Bonifácio Bilhões, uma comédia do João Bittencourt Eu vi com Armando Bogos Ah, é? Vou fazer o papel dele Jura? Muito bom Vou fazer o papel dele E a gente vai estrear aqui no Rio em março, né? Antes a gente vai dar uma viajada pelo Brasil pra esquentar Então estaremos aqui, que delícia show, pra certificar essa Bonifácio Bilhões com o nosso querido maravilhoso Querido, obrigada Obrigado, tchau Obrigado, tchau Obrigado, tchau